Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau inaugura a rede de água domiciliar no bairro de Cacimba. Com este projeto, o município passa a estar coberto 100%. A ligação da água domiciliar no bairro de Cacimba. O projeto é uma reivindicação, já está também há alguns tempos, desde moradores, porque Cacimba é um bairro novo. A Câmara Municipal efetiva todo o esforço, que é para conseguir trazer bens preciosos para essa população dos bairros. É justo porque a igreja ensinou de falar na água, é um direito de todos. E hoje, no dia de comemoração do Dia Mundial da Água, nada mais justo do que oferecer essa prenda para esse pessoal de Cacimba. Segundo a variadora Dirselena Cabral, é um projeto contínuo e irão mobilizar mais meios para a sua melhoria. Ele é contínuo. A zona, como eu tinha falado, ele está começando a ser edificado agora, mas não é cria todas as condições. A partir do momento que pessoas batem a construir-se a moradia, nota-se que têm condições de fazer ligação logo. Até pode ser mesmo no momento de construção, de serviço também. É uma zona que está ficando um bocadinho distante do centro da cidade e, às vezes, para comprar aquela água no Pacó, está ficando um bocadinho difícil, principalmente nos momentos de crise, nota-se que vive a grinha assim. Está orçamentado em 850 contos, que é orçamentado para a zona. Mas, madame, falei, é um projeto contínuo, nota-se que mobiliza meios para dar continuidade e nota-se que continua também naquela segunda parte, naquela parte debaixo da Cacimba. Os moradores consideram um passo importante para a melhoria das condições de vida neste bairro. Ele é muito importante para nós, porque há no chão tempo de pagar a água, então eu fico muito contente. Nós estamos a mandar cor bem para a água, está a receber 500 mil para aquela água. E a gente está a gastar muito dinheiro na pola, assim. Grande vantagem para uma das vizinhas, de momento, não está a chegar a água, nunca está a conseguir a água, mas estava a chegar a cada vez possível. Quando se puxar na água, foi um grande alívio. Agora, mais vocês sabem, estou em uma zona, não tenho falta de luz. Eu estou apelando que estou deixando, pelo menos, as oportunidades de puxar na luz. É grande satisfação ter a água na casa. Vou abrir a torneira, vou ter boa água, porque a minha Mourali foi a primeira pessoa de Mourali a fazer essa tona. Agora, dia 14 de março, a minha Mourali, a minha, a maior coisa, na água, encarrega a água da lacinha de cintina, na cabeça, ainda que tinha pão, tinha tinho a fundo. Para não poupar a água também, para não desperdiçar a água, e que ele não podia economizar, para não economizar. Com este projeto, o município do Tarrafal de São Nicolau passa a dispor de 100% da cobertura de água.